E nós continuamos aqui no espaço do anfiteatro do departamento de agroindústria alimentos e nutrição acompanhando as atividades em celebração pelos 25 anos do programa USP Recicla. Nós conversamos anteriormente com a Ana Maria Meira que é educadora do programa e agora nós temos o prazer de conversar com o professor Miguel Cooper que é o coordenador do USP Recicla aqui no campus de Piracicaba. Professor Miguel, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, eu queria começar perguntando para o senhor como é que se deu o seu envolvimento, como é que o senhor entra na história do USP Recicla ou como ele entra na história do senhor? Isso aconteceu em 2002, eu fui contratado aqui como professor em manejo ambiental, mas me especializei em conservação do sol e na realidade em 2002 eu entrei trabalhando com resíduos orgânicos. Eu comecei a coordenar naquela época o grupo Separa, que cuida de resíduos agroindustriais e trabalha com compostagem basicamente, então transformação de resíduos agroindustriais. Através do Separa e essa coordenação eu entrei na comissão USP Recicla, substituindo o professor Ricardo Rodrigues na época que ele estava na comissão. Naquela época tinha uma comissão só do campus, depois que dividiu entre as unidades e na época era coordenada pela Solange e a Ana Maria estava já participando naquela época. E aí esse foi o início da minha história. A partir daí, bom, depois quando a Solange saiu da coordenação eu assumi, isso foi em 2003, 2004, mais ou menos. E aí junto com a Ana a gente vem coordenando esse trabalho. Eu como docente continuei trabalhando, coordenando o grupo do Separa até 2012, quando passei para outra pessoa. E aí criaram-se as comissões. Em 2006, 2007, na reitoria da professora Sueli, aí extinguiu a Secai, foi para a agência USP Inovação. Aí foi feito uma nova portaria do USP Recicla, criaram-se as comissões das unidades. E aí eu coordenei a comissão até hoje, coordeno a comissão da da Exalc e tinha que ter um representante do campus na comissão central em São Paulo, na reitoria. E aí eu fui escolhido e, bom, eu representava o campus lá em São Paulo. E aí acompanhei essas atividades todas do USP Recicla, principalmente através do Separa, primeiramente, depois acompanhando os estagiários, os diferentes projetos e as diferentes atividades que o USP Recicla atuava. Então, na feira da Barganha, nas etapas de formação que existiam, depois, através do envolvimento no plano diretor, que eu coordeno também, do plano diretor socioambiental do campus, Luiz Equeiroz, onde o USP Recicla foi, teve um grande, foi basicamente o ponto inicial desse processo todo e que culminou depois, mais recentemente, agora entre 2003 e 2016, na construção das políticas ambientais da USP, que foi todo o embrião, o embrião de todas essas atividades, foi o programa USP Recicla. Então, desde 1994, o programa USP Recicla vem trazendo para a USP, para nossas vidas todas, essa dimensão ambiental que a USP não tinha. E isso foi crescendo ao longo do tempo, ramificando e articulando com outras iniciativas. Então, a USP Recicla, hoje em dia, eu acho que talvez seja o grande embrião, o grande motor, o grande articulador, né, de todas as ações ambientais que nós temos, não só aqui no campus, mas também na Universidade de São Paulo. E dentro dessa perspectiva, dessa complexidade toda, quais são, na opinião do senhor, os grandes desafios para os próximos 25 anos do programa? Primeiro, acho que são dois. Primeiro grande desafio, eu acho que é resgatar o programa USP Recicla. Resgatar o programa USP Recicla. Infelizmente, como falei hoje de manhã lá no Salão Nobre, o programa USP Recicla se perdeu em alguns campos. Ou as atividades se reduziram bastante. Houve uma perda grande de funcionários, porque o USP Recicla contava com sete, oito educadores ambientais, contratados especificamente para essa atividade. Contava com uma estrutura, né, em São Paulo, nos diferentes campos. E, hoje em dia, só sobrou uma educadora que é a Nia, que é a nossa educadora aqui no nosso campus. Então, eu acho que, eu acredito que, e por toda a contribuição que o USP Recicla trouxe para a USP, principalmente na temática ambiental, eu acho que o primeiro grande desafio para os próximos 25 anos é recuperar e reinstaurar as atividades do USP Recicla na USP como um todo. E fortalecer aqui no nosso campus. Nosso campus está andando muito bem, graças ao esforço de várias pessoas, principalmente da Nia, né, que é a pessoa que cuida do programa aqui em Piracicaba. Mas, enfim, fortalecer e continuar investindo no programa. E nas outras unidades, nos outros campos, resgatar o programa USP Recicla. Então, pra mim, esse seria o primeiro grande desafio do programa, de resgatar ele. O segundo grande desafio do USP Recicla, para os próximos 25 anos, acho que é continuar na participação ativa na implementação das políticas ambientais da USP. Nós temos as políticas feitas já, uma parte, principalmente a política que a gente chamou de guarda-chuva já aprovada pelo Conselho Universitário, ainda precisa aprovar as políticas temáticas. Tem alguns planos de gestão dessas políticas já produzidas, mas não aprovadas ainda. Enfim, eu acho que precisamos, para que a USP se torne ambientalmente sustentável, adequado, vamos dizer assim, precisamos que essas políticas sejam implementadas, né, sejam implementadas em todos os campos, todos os campos. No nosso caso aqui, através do plano diretor social ambiental, nós temos tido grandes avanços, né. Não só através do USP Recicla, mas de outros grupos que existem, que estão tratando em questões ambientais aqui no campus. E, de certa forma, a gente não está tão ruim. Tem muita coisa para fazer ainda aqui em Piracicaba, mas a gente tem avançado muito nos últimos 10, 15 anos. Mas a gente espera que isso também aconteça na USP como um todo. Enfim, acho que esses são os dois grandes desafios. O resgate do USP Recicla, do programa USP Recicla e a aprovação e implementação das políticas ambientais da USP, junto com os planos de gestão e a construção dos planos diretores dos campos, que faz parte de toda a política ambiental da USP. Bom, professor, em nome de toda a equipe da TV USP, parabéns pelos 25 anos. Valeu, muito obrigado. E você continua acompanhando o trabalho do USP Recicla através da programação da TV USP. Continue conosco. E você próxima. Lim centralized. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto